Música 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 E aí É isso aí O que é isso? É isso aí É isso aí É isso aí É um beijo É um beijo É um beijo Então vamos lá para a minha família Vamos lá para nós Assalamualaikum Astrazo нуть Beijo Mais E aí Elan Um A 8 horas por um bom dia, a gente tem que não se livra mais. A gente tem que se livra mais. é é é é é é E aí O que é isso? Não tem nada que isso não tem nada. Quando a gente tem um deslizador, a gente tem um deslizador. A gente tem um deslizador. O que é que você quer? Não, que era. Que era o que você quer? É. 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 não ficou fresco e sobremesa o corpo está lendo doida a partir de nós com a noite lhe o . . O que eu tenho aqui é um filho, eu não tenho aqui. Você não vai ficar com isso. Ela se vê muito bem. Eu sou um filho. A segunda vez diz que a mãe fica muito feliz por mim. Eu me lembro muito bem. Eu sou uma família. Eu sou uma mulher que está. Eu sou um filho. Você não vai ficar feliz. Então, ela tem muito feliz. E aí, vamos lá, vamos lá. . . . . Eu gostaria que eu gostaria de fazer isso. Eu estava com a minha vida que estava quando a gente estava sobre tudo. Eu estava com muito tempo. Eu estava com muito tempo, e eu estava com muito tempo. Por quê? Então eu estou com muito tempo. Eu estou com muito tempo. Você está com muito tempo, não? Você está com muita coisa? Não, 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 não. está aqui bem e aqui está na casa pintura para ver e aqui está que o meu amigo a casa é mas é eu O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Se inscreva no canal e não gostei do vídeo para não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.